Pronto, a Mercedes lançou seu carro para 2023 e mostrou algumas surpresas. A que mais chama a atenção é a volta ao layout negro, que foi usado em 2020 e 2021 como símbolo da sua adesão à luta contra o racismo. Mas dessa vez o motivo é desempenho, não é social. Isso porque, em média, o peso da pintura de um carro de Fórmula 1 é de 6 quilos. Considerando que cada 10 quilos significa um acréscimo de 3 décimos de segundo, se você tirar 6 quilos, você está tirando 180 milésimos, mais ou menos. A Mercedes não vai ganhar tudo isso porque tem uma parte, sim, que é pintada, mas é pouco. Isso mostra a intenção dela sacrificar todo e qualquer motivo estético, seja o que for, pelo desempenho. No carro em si, algumas modificações aerodinâmicas. Mas o que mais chama a atenção é a manutenção do conceito do side pod zero, daquela lateral baixa que ela introduziu no ano passado e que não deu muito certo. Mas os engenheiros da Mercedes sempre negaram que o problema fosse no side pod zero. Era muito mais no fundo do carro, que não tinha muita flexibilidade, e na suspensão traseira, que restringia muito as opções de regulagem. As modificações principais estão na suspensão dianteira e na suspensão traseira, e em termos aerodinâmicos, no bico, um pouco mais curto, e na carenagem do motor, na tampa do motor. Tudo isso para melhorar o fluxo de ar. Nota-se nas palavras de Toto Wolff e dos engenheiros uma certa confiança, mas muito mais nítida é a cautela, a escolha de palavras. O próprio press release de apresentação do carro falava em vitórias eventuais, lutar eventualmente pelos primeiros lugares. Antes de tudo, eles querem saber aonde eles vão se situar. Eles vêm de um ano de muita dificuldade. Nesse ano, eles querem ver se eles estão realmente já pari-passo com o Red Bull e Ferrari, antes de falar qualquer coisa. O que eles deixaram claro é que eles já têm algumas evoluções aerodinâmicas para serem usados na pré-temporada e também nas primeiras etapas do ano. Mas não é por causa dessa cautela que se deve subestimar a Mercedes. Ela continua com um excelente motor, excelentes pilotos, uma capacidade de engenharia enorme e agora ela vem com o carro melhorado. Se esse conceito aerodinâmico dos sidepods zero mostrar o potencial que ela esperava no ano passado, ela vai sim brigar pela ponta, mesmo que não brigue imediatamente. Vamos ter que esperar a pré-temporada para ver o que acontece. E apesar da maior parte do regulamento ter sido mantido, tem duas modificações que podem afetar um pouco o equilíbrio de forças. A principal é o aumento da altura em relação ao solo de 1,5 cm. Os carros vão ter que andar 1,5 cm mais alto do que no ano passado, o que influencia bastante a aerodinâmica. O outro é a redução do limite mínimo de peso de 798 para 796 kg, o que, aliás, explica por que a Mercedes resolveu apresentar um carro quase totalmente preto. Muito desse preto é a fibra de carbono exposta, como a Williams fez no ano passado para economizar peso de pintura e ganhou bastante desempenho. É nisso que a Mercedes está apostando. Vamos ter que esperar a pré-temporada ou até mesmo as primeiras etapas do ano para poder avaliar melhor a Mercedes. Mas o começo parece promissor. Música 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 Música